É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Tão espalhando por aí, mas quero ouvir de você Não precisa falar, tô vendo essa cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometer Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Não precisa falar, tô vendo essa cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, voltou a falar com ela Não fez nada do que prometer Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Cause a spring interessante Você é o terceiro que me perdeu Take what you carry Às vezes Quem Tchau Hoje